Dá uma olhada aqui, eu vou te mostrar o gráfico de algumas ações, de algumas small caps nos últimos anos. Só pra tu ter noção da magnitude de rentabilidade que eu tô falando aqui, tá? A gente pegou de outubro de 2009 até o fim de 2020. Então eu simplesmente vou começar a mostrar algumas ações que eu selecionei aqui pra tu enxergar, tá? Por exemplo, as ações da Louca América. Enquanto a média das small caps nesses 11 anos tiveram rentabilidade de... Aqui ela distorceu um pouco. De 160, 180%, as ações da Louca América tiveram a rentabilidade de quanto? 1.260%, exatamente. Se eu for pegar aqui, vou pegar as ações da Lynx. Aqui ele estragou um pouquinho, aqui ó. Vou pegar as ações da Lynx. Eu pegando as ações da Lynx, olha só. Enquanto a média teve uma rentabilidade de 170%, se eu ajustar melhor o gráfico aqui, desde a mínima, 180%, a Lynx teve 282%. Ainda maior do que a média. Se eu for pegar aqui, por exemplo, as ações da Odonto Prev. Rentabilidade, nesses últimos anos, de 874%. Se eu for pegar aqui, por exemplo, outra empresa. Só pra contextualizar, tá? Odonto Prev do setor de saúde, Lynx, setor de tecnologia, de pagamentos, São Martinho, setor de alimentos, olha só. Rentabilidade de 478%. 478% nesses 11 anos. Se a gente for pegar uma empresa grande, é muito difícil uma empresa grande se valorizar tanto, porque ela não tem mais tanto espaço pra crescimento. Entende? É justamente por isso que o grande ouro, a grande pipeta de ouro da Bolsa, quando eu tô falando de ações, são as ações das menores empresas. Por quê? Simples. Elas têm muito mais via, muito mais espaço de crescimento. Então, vamos lá.